O governo Covas marcou uma nova forma de gestão, não apenas nessa gestão de ser mais eficiente nos gastos, mas ele marcou também uma nova forma de introduzir novas alternativas de investimento no Estado de São Paulo. E o que eu estou me referindo foi ao programa de desestatização que foi introduzido em 1995. E o presidente da Comissão Estadual de Desestatização era o nosso atual governador Alckmin. Então a Secretaria de Economia e Planejamento dava todo o apoio técnico para essa comissão. E aí é que se começa, depois de um ano, mais ou menos começa essa tentativa de fazer esse programa de desestatização. E teve um caráter fundamental de tentar conseguir fazer com que a capacidade de investimento do setor público não contasse apenas com recursos financeiros, mas contasse também com recursos privados. Então se deslanchou todo esse programa de desestatização, que posteriormente se inicia, por volta de 1997, 1998, o programa de concessão, iniciando-se em concessão de lodovias. E posteriormente ainda, mais recente, já neste século, todo esse programa de parceria público-privadas, que realmente se encontra, digamos, como uma nova forma de tentar fazer com que o Estado consiga aumentar a sua capacidade de investimento. O que a gente nota no âmbito aqui, especificamente da Prefeitura Municipal, é que os desafios são muito fortes. A Prefeitura do Estado, daqui da cidade de São Paulo, ela também tem esse desafio, ela praticamente não tem nenhuma capacidade de investimento. Então é fundamental que nessa, agora que nós estamos no momento de eleição, para um novo prefeito, que realmente entre alguém que tenha, digamos, essa experiência, que tenha essa vivência, que tenha uma máquina capaz de recuperar, digamos, ainda mais as finanças da Prefeitura. A cidade de São Paulo, ela, mais ou menos, ela tem os desafios, porque ela tem uma característica diferente do Estado, que no caso do Estado de São Paulo, a recuperação da capacidade de investimento foi efetuada, e o Estado permitiu, após a renegociação da dívida, obter novos empréstimos. O Estado de São Paulo teve o limite de endividamento, ele ficou abaixo desse limite, o limite de endividamento é a relação dívida-receita-corrente líquida, e no caso do Estado de São Paulo, essa relação ficou abaixo do limite máximo que é definido pelo Senado. Essa capacidade, lamentavelmente, a Prefeitura da cidade de São Paulo não tem. Após, quando o prefeito Serra sumiu, essa capacidade estava completamente estourada, e ao longo desses últimos anos, a relação dívida-receita-corrente líquida foi diminuindo. Mas ainda hoje está acima do limite de endividamento. E, portanto, a Prefeitura de São Paulo não tem, digamos, essa alternativa de se endividar adicionalmente. E, consequentemente, a sua capacidade de investimento, ela fica muito restrita a uma capacidade dela gerar recursos orçamentários no seu próprio orçamento. Mas ela também não tem grandes espaços, e a única forma que ela tem são das chamadas operações urbanas, através do CEPAC, que são esses certificados que permitem a construção adicional e, com isso, ela viabiliza alguns recursos para investimento.